A Mãe é Céu Diz que não vai mais chover Já aprendi a perder Chegou a sua vez Estou aqui Onde sempre quis estar Devo tudo isso a Ti Mas preciso voar Vou sempre ser Seu Teu sorriso é meu E peço que tenha coragem De confiar em sua criação Mãe eu sei Moro em outro mundo sim Onde só o amor é lei Me ensinou assim Resta já Onde mora a perfeição Entre o amor e a razão Assim serei feliz Vou sempre Sempre ser Seu Teu sorriso é meu E peço que tenha coragem De confiar em sua criação Mãe eu sei Mãe eu sei Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães